Oh, que paz, oh, que amor Há estrelas mil no céu a brilhar Numa noite assim aconteceu Jesus, o Salvador, nasceu E Maria fez adormecer O Filho Seu Um de nós, criança divinal Se tornou um de nós Foi no Natal A maravilha é Que o Deus dos altos céus Na noite em Belém Homem se tornou Um de nós Criança divinal Se tornou um de nós Foi no Natal Tornou-se um de nós Um de nós É noite de Natal Natal Tornou-se um de nós Criança divinal Se tornou um de nós Foi no Natal A maravilha é Que o Deus dos altos céus Na noite em Belém Homem se tornou um de nós Se tornou um de nós Se tornou um de nós Foi no Natal Tornou-se um de nós Tornou-se um de nós Tornou-se um de nós Tornou-se um de nós A CIDADE NO BRASIL